Ele deu informações, de onde ele poderia encontrar os seus amigos Nossa, muito obrigado pela informação Se liga, tamo aqui novamente, olha só, vem comigo, correndo, correndo, vai rir A Alive Ventura voltou com o Boneworks Por que Alive Ventura? Você tava com saudade? Não, vocês pediram tanto, vocês querem tanto ver isso aqui? Tá bom Sejam bem-vindos a Boneworks 2.0 Apareceu ali, ó, bonito, vocês viram que bonito que tava ali? Tadinho do Michel, olha, tadinho Antes da gente começar qualquer coisa, quero anunciar uma coisa Eu gostaria de aproveitar esse momento no vídeo aqui para poder fazer uma divulgação de mim mesmo, né? Venha comigo, venha comigo, venha, eu vou divulgar eu mesmo Vocês estão vendo esse daqui? Esse daqui é meu canal secundário, passa lá no meu canal secundário Ele é maravilhoso, eu vou voltar a postar vídeo lá agora, então, ó, presta atenção Se você gosta de Alive Ventura, Boneworks vocês vão ver aqui Aqui vai ser VR, vai ser aquilo lá que todo mundo já conhecia, tá entendendo? Só que agora, esse daqui vai ficar de VR e o secundário vai ser de jogos diferentes, entendeu? Você quer ver jogos diferentes? Vlogzinho de vez em quando, passa lá no canal secundário Tá aí, tá aí na descrição Se inscreve lá, vem comigo, vamos que vamos E deixa like no vídeo e se inscreve no canal Não esquece de deixar like no vídeo, valeu! É nóis! Clebinho, eu tenho que te contar uma coisa, vem Clebinho, presta atenção que eu preciso muito te contar um negócio, mano Não tu, dá licença, Clebinho Não quero falar contigo, sai Sai, não quero falar contigo, sai Vai, vai embora Vai embora que eu não quero conversar contigo Eu quero conversar com o Clebinho Clebinho, Clebinho, se liga, mané É contigo mesmo que eu quero falar Tudo bom? Como é que tá? Bem demais, gostei dessa situação Presta atenção, mané Fiquei sabendo que estão traindo a gente Estão tentando acabar com o Clebinho E eu não posso deixar isso acontecer Eu não posso deixar acabar com o Clebinho Sabe por que, Clebinho? Porque você é o Clebinho Você não é o Clebinho? Como assim que você não é o Clebinho, mano? Você tá louco? Você tá maluco, caralho? Se ele não é o Clebinho, quem é o Clebinho? Deve tá ali em cima É agora que a gente vai descobrir se ele tá aqui em cima Se ele não tiver, eu vou ficar brabo Se ele não tiver, eu vou... Que porra é essa aqui? Furry de novo Furry de novo nessa porcaria Tá vindo Furry de novo? Você tá louco, Furry? Nossa, deixa eu... Tenho certeza de que eu acabei com essa desgraça Aqui, assim, pronto Nossa, isso foi muito pior do que eu achei que seria O que ela tava fazendo aqui? Eu não acredito Clebinho, pera aí, doido Pera aí que eu já vou te ajudar Calma aí, doido Pelo amor de Deus O Clebinho tá em perigo O Clebinho tá em perigo Os caras estavam sacaneando ele aqui, mano Vou pegar aqui o Mjolnir Mjolnir, vem comigo Que agora a gente vai acabar com quem tava sacaneando o Clebinho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que que é isso? Tem mais gente aqui? Clebinho, dá licença Meio que eu tô errando Isso, não fui eu que te bati Foi o martelo Foi o martelo que te bateu E aí? Por que que você não levanta? O que que aconteceu aqui? Caralho, Clebinho, você perdeu a perna, mano Eu posso te ajudar Calma que eu posso te ajudar Aqui, a gente faz assim, ó Aí Aí, ó Ele ficou, voltou à vida Sai 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 Desgraça Espetinho de Clebinho Olha o que que eu fiz Olha que maravilhoso Clebinho Sai daqui da espada, mano Você não merece ficar na minha espada Vai de pra cara do caralho Clebinho, não pula, mano Seguinte, mano Se tu pular daí Vai da bosta Você sabe que você tá em cima de barril explosivo, né? Eu posso te ajudar, Clebinho Eu posso te ajudar Calma que eu posso te ajudar, meu querido Eu vou tentar te ajudar Me unir primeiro Mas cuidado pra não cair da borda Aí, ó Não foi certo Deixa eu jogar ele fora Vou tentar com outra coisa Vamos tentar... Vai embora Vamos tentar com uma arma Vai embora Vamos tentar com uma arma que... Desgraça Vai embora Agora foi Agora ele não volta mais Aí, beleza Tamo tranqu... Caralho, Clebinho, tá foda Deixa eu... Agora ele não vai voltar mais Pronto Presta atenção, Clebinho A gente vai... Senta aqui, querido Pronto Essa cadeira é digna de você A cadeira é digna Amém Que coisa linda Eu posso te salvar, doido Alguma coisa vai dar pra te salvar aqui desses barris Deixa eu ver se isso aqui serve É difícil, é difícil Eu tenho certeza que se eu for batendo o teu Tu vai cair pra lá, doido Então a gente não pode arriscar isso Pera aí Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui A gente não tem mais nada aqui Não tem mais... Ih, rapaz Não tem mais nada, né? Eu tenho uma banana gana Será que ela funciona? Vamos testar, Clebinho Eu acho que não tem problema, não É, Clebinho Clebinho, só... Cuidado um pouquinho Porque tá pegando fogo Como é que não explodiu esses dois barris aqui? Clebinho Meu amigo, não Ele se foi Olha isso É que você era triste É, meu Deus Clebinho Você tá me escutando? Deixa eu jogar essa arma fora Clebinho Meu amigo, acorde Fale comigo, Clebinho Ih, rapaz Era o Clebinho mesmo? Eu acho que nem era o Clebinho, não Falar bem a verdade? Vai embora, Clebinho morto Você acha que você me engana? Você não é o Clebinho, mano Você não é o Clebinho que eu quero Sai daqui Vai pra lá Linda cena dramática Quero saber? Partiu Vou lá pra cidade Eu vou encontrar o Clebinho agora Vem comigo Vou levar o pau que brilha Vamos que vamos Partir pra minha aventura Foi nesse momento que O nosso herói A aventura saiu da sua Jornada Para encontrar Aquele que estava a partir Seu Clebinho Amigo Aquele em qual Ninguém na cidade Sabia De quem se trata A aventura Foi muito longe Para chegar Pode ser alguém que vai me ajudar Até um O meu querido Opa, tudo bom? Mano, me diz por favor Que lhe deu informações De onde ele poderia encontrar Nossa, bacana demais Filha da puta Nossa, muito obrigado pela informação É isso aí galera Consegui minha localização Pal no seu cu Na sua mãe também Eu vou embora Eu vou salvar o Clebinho Caguei pra todo mundo aqui Vai se ferrar Clebinho Cadê minha inimigos ganha? Cadê minha inimigos ganha? Ela não tava aqui Quem foi que jogou ela ali? Foi tu? Foi tu que jogou ela ali? Você tá louco? Hello o caramba irmão Você tá louco? Clebinho Eu vim aqui te salvar meu querido Eu vim aqui te salvar Me disseram que tu tá na estátua Clebinho Que porra é essa Clebinho? O que você tá fazendo? Eu achei que você tava em perigo Você tá fazendo amizade com os furry É isso mesmo Clebinho? É isso que eu tô entendendo É isso que eu tô entendendo Clebinho? Você tá de amizade com os furry Que porra é essa daqui? Que que é isso? Para de me seguir Para de mexer a mão assim É estranho É estranho Cês tão me imitando? Ai meu Deus Se essas desgraças tão me seguindo Clebinho Que que cê fez Clebinho? Ah não Olha eu tenho mais me seguindo agora Clebinho Pelo amor de Deus Clebinho Me ajuda seu inútil Eles tão vindo Cadê? Ai meu Deus Clebinho É um filme de terror Tá acontecendo tudo comigo agora Estou com medo Estou me sentindo amedrontado Cês já acha que cês são páreo pra mim? Cês tão louca? Pelo amor de Deus Cês não conseguem nem subir aí Parece que a gente tá dançando ACDRê né? Caralho ACDRê Rá Be-re Be-re-be-tu-be-re-bena-sei-bi-no-ma-ma-ra-ni-an-de-bug-in-bu-gu-ri-pi Pera aí Pera aí que eu tenho um jeito de poder tratar com vocês esse assunto Eu só não sei onde é que eu vou Ah tá aqui ó Eu não sei se isso aqui funciona do jeito que eu quero Pera aí um momento Assim ó Acho que assim cê vai ficar preso assim ó Acho que assim é mais saudável Isso aqui eu vou prender pela bunda mesmo ó Maravilhoso Consegui me livrar dessas desgraças Clebinho Só tem que prender aquele ali agora Aí ó Tá preso também Clebinho que porcaria que cê fez Clebinho Por que que cê se juntou com os Furry? Cê acha mesmo isso algo plausível? Eu não sou Clebinho Como assim cê não é o Clebinho? Cadê o Clebinho de verdade? Me diz Me Cê não vai me bater não Eu vou agarrar tudo pelos Ah Clebinho eu acho que cê não tá se sentindo muito bem Clebinho Pelo amor de Deus Eu não vou nunca conseguir a informação que eu queria O Clebinho era o único que tinha informação Furry cês estavam com ele Cês vão me dar informação Pera aí que agora eu só preciso de uma coisa pra amedrontar o Furry Caralho eu espalhei outro Furry Eu já me livro dessa coisa É pra já Sai pra lá Vai te embora Forta pra casa do caralho Olha isso Olha isso que aberração Onde é que tá o verdadeiro Clebinho? Acho que ela desmaiou Tá tomando um chutão na cara também Para de chutar ela na cara Tá todo mundo desmaiando quando eu bato com a espada na cabeça Não tô entendendo Fala pra mim Onde é que tá o Clebinho? O que é que ele tá fazendo? Bom a gente só tem um jeito de tratar com quem não abre o bico Fale comigo Fale a verdade ou eu vou te lançar pra cima sendo que tu tá preso Vai Aí ó Eu avisei Eu avisei Nunca mais vou fazer nenhum trabalho com Furry Trabalho com Furry Nunca dá certo Culpa desse Clebinho merda aqui ó Porca Caralho como assim? A gente pode conversar Eu só preciso da informação Eu só preciso da informação Você vai me dizer Eu sei que você tá vivo ainda Porque eu só enfiei a espada na tua cabeça Eu não tirei ainda Vamos fazer o seguinte Você vai me levar pra onde é que tá o Clebinho? Que eu quero Eu sei que ele tá em perigo E eu preciso salvar o Clebinho Me mostra onde é que é Vai lá Eu acho que eu tenho que levar ele Porque ele é só uma cabeça Ó É o seguinte Antes de você ir embora Não esquece Se chegou até aqui no vídeo Vai aí embaixo agora e comenta Clebinho Só isso pra eu saber que você chegou até aqui no vídeo Não esquece de deixar um like E se inscrever no meu canal Para poder ver mais vídeos legais Entendeu? E não esquece Até o Clebinho tá concordando Clebinho, para de concordar com porcaria E vai embora, Clebinho E ó Não esquece de passar no canal secundário Que vai tá aí embaixo na descrição Já falei Passa lá Que lá eu vou tá fazendo Vídeozinhos mais Mais diferenciados, ok? Então vai lá E fica aqui também É nóis Tchau Vocês acham que vocês estão Errei tudo Como é que está isso? Eu estou sem cabeça Estou sem cabeça Porque assim eu fico sem cabeça Com cabeça eu fico com cabeça Sem cabeça eu tô sem cabeça Pera aí que eu tenho como colocar uma cabeça Aí a cabeça Tchau 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 Tchau